Eu me lembro bem ainda Daquelas planícies infindas Do meu Muaraí-Miri Das gostosas macaquices Ao comer as guludices Que se adora fez pra mim Relembro o plafi das tábuas Das roupas cheirando as mágoas E o cantar das lavadeiras E no seu torto caminho O rio Moura Baixinho Namorando as pitangueiras E no seu torto caminho O rio Moura Baixinho Namorando as pitangueiras Piazido canela arranhada Descalços pisando as diadas Nas duras manhas de frio A meia vida campestre Comendo fruta silvestre Sentado à beira do rio Lento no far dos tambores No quinto dos caçadores Unidade do meu pai Foi a mais doce morada Esta cidade encantada Namorada do Uruguai Foi a mais doce morada Esta cidade encantada Namorada do Uruguai Piazido canela arranhada Descalços pisando as diadas Nas duras manhas de frio A meia vida campestre Comendo fruta silvestre Sentado à beira do rio Sentado à beira do rio